Olha, mais um caso de abandono da gestão Edivaldo Nogueira. O imponente Palácio Inácio Barbosa, localizado na Praça Olímpio Campos, sede histórica da Prefeitura de Aracaju, está esquecido pela atual administração. Considerado um dos mais importantes prédios do patrimônio público municipal, encontra-se hoje em situação deplorável, com a estrutura totalmente comprometida. O prédio é histórico. O Palácio Inácio Barbosa está situado no centro de Aracaju, um espaço que possui toda a historiografia do povo aracajuano, e que agora está em estado de abandono. Quem passa pela localidade fica abismado com o prédio da administração pública, que poderia ser muito bem aproveitado. Não me recordo de nada, para poder nem visitar. Ali eu já pude entrar, que virou um museu, né? E aí sim, é esse não. Nunca vem não. Eu tenho 23 anos e nunca vi funcionando. Poderia ser utilizado como espaço de administração pública, para movimentar o centro, para ter um enfoque maior. Se o Palácio, se o prefeito estivesse aqui, pouca atenção não teria no local, né? E são muitas as irregularidades. Rachaduras, vidros e janelas quebradas, vegetação crescendo em algumas extremidades. Por conta do risco do espaço abandonado, tapumes foram colocados na parte da frente, o que tem atrapalhado os pedestres e ciclistas. Moro aqui a vida toda, eu nunca vi esse prédio sem estar em reforma. Passo muito por aqui, inclusive, e como eu sou ciclista, eu tenho até um problema de andar aqui pela rua, porque tem esses piquetes na frente, né? E a gente tem que sair mais do canto e mais para o meio. E acaba ficando até perigoso para a gente, assim, né? De acordo com a presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, existe um documento que está sendo elaborado pela entidade para fazer um mapeamento de prédios históricos da região central, para que a partir disso sejam feitas as cobranças às autoridades. A gente está na fase de catalogação, né? De coleta de dados, né? Dados fotográficos, dados documentais, para que a gente monte esse acervo, certo? Vai ser um acervo virtual, tá? Que vai ser entregue à sociedade muito em breve. O espaço foi construído e inaugurado em meados de 1920 e apesar de estar totalmente em ruínas e deteriorado, o que assegura a edificação é o tombamento, que reconhece o prédio como histórico. Mas mesmo assim, há anos que não é feita sequer uma manutenção. A gente está falando de um prédio que foi sede da prefeitura, um prédio com mais de 100 anos. Imagine a quantidade de prefeitos, a quantidade de história que não tem dentro desse prédio e deixar chegar no nível que está. Hoje o tombamento faz com que esse prédio seja mantido, pelo menos, que a gente não tenha ele demolido. Mas não adianta nada a gente deixar ele chegar no estado que está, porque daqui a pouco pode acontecer o que aconteceu com a Fonseca lá na frente. A gente vê chegar num ponto que às vezes você precisa tirar algumas partes, porque pode cair na cabeça da população. Mas as promessas de uma reestruturação não são de agora. Começaram ainda em 2017, onde foi assinado um projeto de lei para que no espaço fosse criado um memorial de Sergipe, o que não aconteceu. Anos depois, em maio de 2022, foi divulgado à imprensa que o edifício iria virar uma pinacoteca, o que também não aconteceu. Tem verba federal para isso, existem locais onde a gente pode buscar esse recurso e a gente precisa correr atrás. O que não dá é para deixar a nossa história aí cair nos pedaços. Nós tivemos acesso à parte inferior aqui do prédio. Eu quero que vocês deem uma olhada na parte subterrânea do Palácio do Governo Municipal. Como é que está a estrutura aqui da parte interna. O piso praticamente todo comprometido. Aqui, ó, por cupins. Já a parede, muitas são as rachaduras. E é dessa forma que está um dos ambientes aqui do Palácio. E enquanto nada é feito, o tradicional Palácio da Prefeitura de Aracaju perde os traços, a originalidade e toda a beleza. E serve de garagem e puxadinho da Câmara de Vereadores. É muito importante que, através do conhecimento e da valorização desses prédios, a gente consiga preservar, de uma certa forma, essa história para as novas gerações. Isso é um descaso com a coisa pública. A Prefeitura de Aracaju deve estar esperando que o Palácio desabe e, com ele, parte da história político-administrativa da cidade. É uma vergonha. A Prefeitura de Aracaju A Prefeitura de Aracaju